Eu descobri um adesivo que está valorizando incontrolavelmente desde o CS2 ter sido lançado e eu acho que eu finalmente encontrei o motivo. Obviamente que a gente pode especular que é uma manipulação de preço, que o adesivo está custando muito mais porque alguém está puxando o preço para cima, digamos assim. E é por isso que antes de falar do adesivo e prometer para vocês que o preço dele vai subir para sempre, eu vou mostrar o outro lado da moeda que esse investimento, se você pensar em fazer, pode ser de alto risco. Bom, vamos lá. Bom, os últimos três majors do CS2 se mostraram os piores em termos de investimentos em adesivos ou em cápsulas. A gente tem até o presente momento as cápsulas de Copenhague 2024 em desconto por um tempo recorde, um tempo que vai ser irreversível. Essas cápsulas foram geradas em uma quantidade tão grande que fica complicado fazer investimentos nesses itens porque a longo prazo vai ser um campeonato que produziu muitos itens. Assim como os majors anteriores de Paris, de Rio, Antwerp, a gente teve a repetição dos stickers com bordas holográficas desde o major de Stockholm 2021, o que novamente traz para a gente uma oferta muito alta de stickers parecidos entre os campeonatos. tirando o sticker ali do campeonato do Rio, que foi um fiasco sem dúvidas, já que a Valve estava tentando inovar, mas a comunidade só quer mesmo os stickers que tem borda invisível, né? O que eu posso dizer para vocês é que de dois anos para cá, eu comecei a mexer um pouco com stickers e depois que eu vi que seria um caminho sofrido, realmente, eu desisti totalmente, vendi meus investimentos, liquidei tudo que eu tinha em adesivos. E por que eu acho que ia ser sofrer? Muitos majors com stickers iguais, uma quantidade muito grande sendo gerada, ou seja, sempre muita, muita, muita oferta no mercado e o que a gente precisa para um item valorizar é a escassez, é uma quantidade baixa, uma quantidade limitada com uma demanda alta. Portanto, esse sticker que eu vou mostrar para você não é, talvez, um investimento tão inteligente a se fazer, mas por trás da valorização que acabou de rolar, existe uma explicação. E eu estou falando do adesivo Imperial Gold de Antwerp 2022, o adesivo que melhor performou durante esses últimos meses. Ele desbancou qualquer outro adesivo quando o quesito é valorização. E eu não tenho comentado recentemente com vocês a respeito de investimentos em caixas, em adesivos, porque eu acho que estão investimentos um pouco mornos para esse momento. E comparado com as facas Doppler, Gema Doppler, que durante os últimos meses explodiram demais, eu nem tenho considerado realmente comprar caixas ou adesivos ou cápsulas como investimento. Mas esse aqui foi um outlier, ele superou qualquer outro sticker, eu vou mostrar para vocês gráficos agora do que rolou nesse adesivo aqui durante esse ano de 2024. Ó, eu não gosto de usar sempre como base o mercado da comunidade da Steam, mas para alguns itens é lá que existe realmente uma certa demanda e pessoas querendo vender. Então, acompanha comigo o que rolou recentemente no gráfico desse sticker aí, o Imperial Gold. A gente teve um pico lá em 2023, foi uma alta dos stickers, quando rolou a transição, por exemplo, do Fallen, né, saindo da Imperial. Somado com, antes disso, ter acontecido o lançamento desse adesivo aqui no Major do Rio 2022, que é um adesivo muito inferior, digamos assim, ao Imperial Gold do Major passado. Porque como a gente já analisou muitas vezes, já entendeu a preferência da galera para fazer crafts, é adesivo sem fundo. Adesivo com a borda invisível, né, o fundo transparente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Porém, depois o adesivo começou a cair de preço, cair de preço e algo começou a acontecer no mês de abril, que o sticker saiu de um fundo aqui de 120 reais e bateu num topo de 387. Galera, a gente tá vendo o adesivo quase que, mano, explodiu de valor, cara. De 120 para 380, no momento que eu tô gravando esse vídeo, 350. Mas, tipo assim, o sticker triplicou de preço, velho. E foi o único adesivo de time de qualquer um dos últimos Majors que triplicou de valor em dois meses. Então, precisava mostrar pra vocês o que tá rolando aqui com esse adesivo. E eu acho que eu sei o motivo. Posso estar errado, mas eu vou especular o porquê desse salto de 120 para 350 reais no dia de hoje. A primeira coisa que eu pensei em comparar é a valorização do Old com o Olo no mesmo camp. Que é um adesivo que chamou muita atenção quando foi lançado esse aqui, né, o holográfico sensacional. Inclusive, lembrava bastante o adesivo da Entropique de outros campos. E se a gente analisa ele esperando que durante os últimos dois meses triplicou também, a gente percebe que não. Na realidade, durante os últimos dois meses, ele só perdeu valor. Então, o que aconteceu com a versão dourada desse adesivo? Bom, eu tentei buscar e estudar os outros adesivos dourados de 2022. Principalmente adesivos aí de times. E a gente vê que o Imperial Gold foi o adesivo Gold de 2022 que mais valorizou durante esse ano. Seguido de algumas assinaturas que acabaram subindo um pouco. Mas, se a gente compara ele com outros adesivos de times também de Entropique 2022. A gente percebe que todos os outros, durante esses últimos 60 dias, enquanto o Imperial dobrou de preço. Mais do que dobrou, tá dando 115% de valorização nos últimos 60 dias corridos. Nem chegou então a pegar o fundo lá de 120. A gente tá pegando a partir de 200 reais. Então, ele realmente triplicou numa questão aí de 3 meses em média, tá? Só que todos os outros adesivos dourados desse campos custam uma fração do Imperial. Todos desvalorizaram durante esses últimos meses. O que aconteceu que esse sticker valorizou tanto? Cara, talvez eu tenha uma teoria. Bom, primeiro que a gente tinha falado que era importante um sticker ser escasso pra ele poder valorizar. Esse aqui, por exemplo, a gente tem apenas 32 listados pra venda no mercado da comunidade da Steam agora. Se a gente pega outro do mesmo camp, que existe uma quantidade similar, como o Cloud9, por exemplo. Temos 70 listados, bem mais à venda, realmente. Aí eu fiz outra coisa. Eu tentei entender onde que a galera tava aplicando esses stickers. Olhando aqui na database. Eu encontrei 578 skins que receberam um ou mais adesivos desse campeonato Imperial Gold Antwerp 2022. E eu comecei a perceber que bastante gente aplicava 4 stickers em algumas skins. E apenas 1 sticker em uma outra skin diferente. Mais especificamente, em uma skin field tested na maioria das vezes. E foi aí que eu comecei a perceber um padrão. Centenas de pessoas aplicando o Imperial Gold de Antwerp 2022. Exatamente aonde? Exatamente no scope da WP Headline. É óbvio. E aí eu vim no perfil do Falenzão. Entrei no inventário dele. Encontrei a Alp. E eu entendi tudo o que está acontecendo. E existe uma teoria aqui, então, que não necessariamente tá rolando uma manipulação. Um comprador tentando jogar o preço pra cima do Imperial Gold. Mas sim um movimento do Brasil inteiro comprando o Imperial Gold diante do Antwerp 2022. Pra colar no scope da Alp. Headline e fazer o craft da Headline do verdadeiro atualizar 2024. Mano, na hora que eu me toquei, eu percebi o efeito Fallen. A gente já falou aqui no canal do efeito Simple. Uma época que o Simple utilizou bastante a faca Nômade. Mais especificamente, ele tava utilizando uma Nômade Blue Gen. Mas todas as Nômade, o Nômade Face, todas, todas começaram a dobrar, triplicar de valor. Simplesmente porque o Simple tava usando muito aquela faca. E isso ficou conhecido não só aqui, não só eu falando. Mas também na comunidade da gringa de skins, youtubers e streamers da gringa. Que foi conhecido como Efeito Simple. Efect Simple. Temos agora o efeito Fallen, meus amigos. Porque, pensem comigo. Antes da Alp. Headline do Fallen ter esse craft aqui com os 5 stickers. Imperial, Fura, Luminosity Game, SK e Liquid. Ela era assim, sem o Fúria, né? E esse daqui foi um craft que muita gente copiou. Mas, antes de ser assim, ele era assim. Com o sticker no scope e o sticker atrás da Alp. Diferente do que ele é hoje. Então a gente tinha ali um MIBR, que pensou é paper, né? E eu não entendi se esse aqui da Liquid é holográfico ou não. Na verdade, era brilhante. De qualquer forma, aquele sticker foi embora. O Fallen raspou ele, né? O Fallen já mudou a Alp dele umas 10 vezes durante a história. E aí, ao sair então da Liquid, entrar no projeto lá, que era o Last Dance, né? Da Imperial. O Fallenzão transportou, né? Esse sticker da Liquid aqui de trás pra onde ficava o sticker da MIBR. Raspando esse aqui do scope. Fez o craft novo, colocando o Liquid dourado lá atrás. Imperial Gold Antwerp 2022 no scope. E aí, vocês pensam. As centenas de Alps que existiam precisaram ser atualizadas. Todo mundo entrando pela mesma porta, comprando o mesmo adesivo pra aplicar na mesma skin. Gerou uma demanda muito alta no Imperial Gold. E continua gerando. Que as pessoas demoram, às vezes meses, às vezes anos, pra se atualizar. Se liga só. Um exemplo. Eu mesmo. Eu, sozinho. Eu já craftei umas 3 ou 4 Alp Headlines no Fallen. Só uma pessoa. Eu, inclusive, tô pra craftar outra. Porque eu tenho aqui no meu inventário, nessa caixa aqui de crafts, uma Alp Fake do Fallen. Eu já peguei várias dessas. E eu raspei os adesivos errados e fiz o craft certo. Por exemplo, esse Fallen aqui no scope tá errado. Eu já peguei uma Alp que eu só ranquei o que tava no scope, comprei o Imperial Gold e taquei aqui no scope pra fergalzinha a Alp do Fallen. Eu e mais centenas de outras pessoas. Então a gente tem, de 2022 pra cá, mais de 300 AWPs Headlines que receberam um Imperial Gold no scope. E a gente tem outras centenas. Pra ser mais exato aqui, tá? Temos 2.000 AWP Headlines que tem um Luminosity Game Holográfico. Ou seja, dessas 2.700, só 300 tem o Imperial Gold no scope. Tem 2.500 pessoas pensando em fazer esse craft. Talvez várias farão. E todas vão precisar do mesmo sticker pra ter a Alp do Fallen. O Imperial Gold 2022. Cara, se você tá ouvindo isso que eu tô falando, você deve tá correndo aqui e vindo comprar esse adesivo. Mas calma, calma. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico complicado. A gente sabe que não tá sendo gerados novos adesivos numa quantidade muito grande. As cápsulas já não estão mais em desconto. Já passaram dois anos no Major. Porém, o número que a gente tem de stickers soltos por aí é um número completamente hipotético. Essa oferta que eu falei aqui, que é baixa, de 32. Amanhã ou depois de amanhã pode aparecer alguém querendo vender 300. O Parson Empire já encontrou registrados em inventários públicos fora de Story Unity 996 desse sticker. Mas esse é um número que não é real. Porque pode existir outros 996 dentro de Story Unity. Ou pode ter um cara que tem mais 996 só em uma Story Unity dele. Imagina as outras. Então, é sempre um número hipotético. E até quando as pessoas vão querer craftar a WP igual a do Fallen? Até quando o Fallen vai estar jogando ativamente no cenário competitivo profissional de CS? São diversas coisas a se considerar. Vários fatores que podem fazer com que o sticker continue subindo de preço. E outros fatores que podem fazer o sticker se estabilizar ou até mesmo começar a depreciar de valor. Até que ponto faz sentido gastar 350 reais em um sticker se você tem uma alternativa muito boa dele por apenas 20 pila. Também não estou aconselhando ninguém a comprar esse sticker. Esse vídeo não é de forma alguma uma forma de manipular. Eu não tenho nenhum desses adesivos no meu inventário, tá? E não estou aconselhando realmente nem você comprar e nem vender se você tem esse investimento no seu inventário. Então, não levem esse vídeo como uma dica de investimento, mas levem como um aprendizado como que as influências dos pro players afetam diretamente esse mundo aí das skins, o mercado de adesivos, cápsulas e itens. Caraca, muito louco, mano. O sticker realmente explodiu de valor graças ao Headline do Fallen, na minha opinião. Então, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Falou.